O ataque aconteceu nessa região de mata na zona rural de Hidrolândia. Um grupo fazia uma trilha na tarde de domingo quando foi surpreendido pelas abelhas. Virginia participava do passeio e conta como tudo aconteceu. Eu era uma das primeiras a chegar lá e ainda tinha um pessoal vindo. Um dos últimos começou a ser atacado por elas e saiu correndo. E aí em início todo mundo veio correndo, gritando, corre, corre que é abelha. Minha amiga que estava do lado falou, corre que é abelha. E aí quando eu vi, eu vi um caminho que era até um meio que precipício e corri. E elas vêm já atacando, atacando a cabeça, estava com o capacete, atacou o rosto. E uma turma tudo gritando, foi uma coisa assim horrível. Ela recebeu algumas picadas. Chegou a ser levada para este hospital municipal de Hidrolândia, mas foi liberada e está bem. Dez viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para socorrer as vítimas. A capitã Ione Gomes dos Santos do Corpo de Bombeiros explica que é comum a migração dos insetos nesse período. Mas que nesse caso específico, os insetos atacaram para proteger a colmeia. As pessoas que estavam fazendo a trilha para escaladas, elas se depararam com a colmeia. Não eram abelhas transitórias, era uma colmeia já instalada ali. E aí quando acontece isso, as abelhas tendem a proteger a colmeia. Então o ataque é iminente, não tem o que fazer. Se você deparou e estressou uma colmeia, irritou uma colmeia, vai ser atacado. O que aconteceu lá em Hidrolândia foi isso. Segundo informações passadas pelo Corpo de Bombeiros, ao todo 20 pessoas foram picadas pelas abelhas. Seis delas precisaram ser encaminhadas para unidades de saúde. Algumas já estavam desorientadas. Quatro foram levadas para o Hospital Municipal de Hidrolândia e já receberam alta. Outras duas vieram aqui para o Hospital de Urgências de Goiânia. Elas não estavam em estado de inconsciência. Elas estavam desorientadas, mas não estavam em estado ainda de inconsciência. Quando a gente chega em um estado de inconsciência, a gente está ali próximo ao choque. Então assim, aí a gente já está correndo risco de vida. Não que não estejam as vítimas naquele estado lá correndo risco de vida, mas elas não estavam inconscientes. Foram transportadas para o Urgo de forma consciente ainda. E aí Obrigado.